Segunda-feira, você já sabe, é dia de previsão do Céu da Semana com o astrólogo Felipe Vieira. Felipe, querido, boa tarde pra você. Boa tarde, Fernanda. Tudo bem? Tudo e você? Tudo ótimo, graças a Deus. Então tá bom, Felipe. Felipe, Lucas Rajo tava aqui lembrando que você costuma acertar as coisas que você fala. Eu falei, costume, Yasmo? Bateu, cravou, meu filho. Bateu, cravou. Você não falou, olhou nas estrelas e já falou. Um coitado de quem é Pablo Marçal perto de Felipe Vieira, meu filho. Pois é, pois é. A gente tem uma frase muito conhecida na astrologia que é os atos inclinam, mas não obrigam. A gente faz ali um estudo astrológico pra perceber quais são as tendências. Eu tento juntar um pouco com a geopolítica, fazer um estudo pra analisar qual é a tendência. Pra onde a história pode manifestar aquela força astrológica da semana. E a gente tem tido bastante sucesso aí, graças a Deus, aí ao longo da nossa trajetória aqui no RadioCast. Tá certo. Felipe, então o que que nos reserva esta semana? Pelo amor de Deus, Felipe. Depois da semana passada, meu parceiro, vamos de boa notícia? Olha os atos com amor no coração, meu amigo, pelo amor de Deus? Pode deixar, Lucas. Eu vou dar o meu melhor. É uma semana, eu não vou dizer tensa, mas eu diria intensa. É uma semana que a gente tem muita coisa positiva, que tende ali pro lado melhor, quando a gente bate o olho, sabe, reconhece que aquilo é muito bom. Mas também tem algumas coisas que podem ser desafiadoras aí nessa semana. O que que a gente tem já pra começar? Marte, que é o planeta da guerra, da ação, da estratégia, ele vai fazer uma conjunção com Júpiter. E Júpiter é o planeta que expande tudo o que ele toca. Então essa semana a gente tem da parte positiva o quê? A gente vai estar muito mais focado nos nossos objetivos. Quem tá aí talvez um pouco sem energia, sem vitalidade, é o momento pra retomar essa vitalidade, pra ir em busca dos seus resultados, dos seus sonhos. Isso tudo é fortalecido essa semana. Mas Marte já costuma ser um planeta que traz uma energia de instabilidade emocional, uma certa necessidade de guerrear, uma necessidade de batalhar, de esputar. Quando ele toca Júpiter, isso fica muito acentuado. Então é uma semana que, no micro, ou seja, na nossa vida pessoal, a gente pode estar com uma irritabilidade maior. Nós podemos perder a paciência, a gente pode ter ansiedade exacerbada aí ao longo dessa semana. Então, primeira coisa, foco na inteligência emocional. Isso só dura duas semanas. Eu não sei falar só essa semana, mas vai ser uma questão que dura essa semana e a próxima. Então, tenta sempre lembrar que é algo que pode mexer um pouco com as emoções, mas não dura pra sempre, tá? Essa é a mania beligerante, né? Essa é a mania de confusão, uma é a mania de parar e respirar, né, Felipe? Exatamente, essa é a melhor opção. Não responder a nenhum tipo de ataque, ficar ali atento, por exemplo, a situações que podem envolver isso, trânsito, fila, shows, eventos. Não responda a nenhum tipo de ataque de agressividade, porque isso pode escalar de uma hora pra outra, tá? Isso pode, de um simples incômodo, virar uma grande agressividade no estalar de dedos. E a gente pode ver isso, Lucas, acontecendo também na política. Essa semana a política tá muito em evidência de novo. E a gente pode ver grandes ataques acontecendo por causa dessa conjunção e de outra que a gente vai ver. Mas olha só, a parte boa é o seguinte, a partir de quinta-feira, Vênus entra nessa conjunção entre Marte e Júpiter. E Vênus é uma energia mais feminina, uma energia mais apadriguadora, e também ela é uma boa, é considerada uma pequena benfeitora. Então, a partir de quinta-feira, a gente começa a ficar mais tranquilo, mais suave. Aquilo que tá um pouco agarrado pode começar a se soltar. Por quê? Como tem uma ansiedade muito forte de solução, de resultado, a gente pode ficar ali, sabe igual cachorro vendo o frango artar? Sabemos. Televisão de cachorro. É, exato. Então, a gente tende a ficar muito obcecado por alguma coisa e ignorar todo o entorno. A partir de quinta-feira, isso se solta e a gente começa a ver os resultados acontecendo e a gente começa a relaxar um pouco mais. E Saturno vai estar muito envolvido em toda essa história. Então, a dica pra semana é disciplina. Se você tem um sonho, um objetivo, se você quer ver resultados acontecendo, é hora de você soltar uma pitadinha de disciplina nos seus projetos. Se você já tem, você tá no caminho certo. Se não tem, é hora de acrescentar disciplina pra que você possa brilhar nessa semana e na outra, reduzir a ansiedade, reduzir a agressividade, porque você sabe exatamente quais são os passos que você tá caminhando pra manifestar o seu objetivo. Isso vai reduzir drasticamente os impactos negativos dessa conjunção e você tende a ter resultados muito positivos a partir de quinta-feira. Essa é uma dica poderosa pra nossa semana. Boa. O que mais? Não é? O que nós temos? Sol e Mercúrio fazendo uma quadratura com Urano. E aqui a coisa fica um pouco mais tenta. Por quê? Sabe que Mercúrio tá retrógrado? E ele vai tocar o planeta das instabilidades, que é o Urano. Só pra gente ter uma ideia. Urano, ele rege o signo de Aquário. E Aquário fala sempre sobre disrupção, novidade, o impensado, o coletivo. Então a primeira coisa que a gente pode perceber essa semana é um aglomerado de pessoas, uma margem da sociedade que se junta para protestar ou buscar algum bem em comum. Primeira coisa. A gente pode ver, então, acontecendo organizações populares, manifestação, tudo isso tá acontecendo essa semana, ou então a sociedade ser organizada pra poder conseguir um bem comum, tá? Agora, é uma semana que vai ser muito marcada por tensões mentais, surpresas, algo realmente inesperado. O Urano traz muito essa característica de, tá, pode ser que a minha surpresa venha de tal área. E só pra sacanear, a pessoa, o Urano vai lá e põe a surpresa em outro lugar, viu? Só porque alguém tentou prever. Não tô achando essa semana nada boa até agora, Felipe. É, eu também tô esperando a notícia boa. Até agora. Até agora eu não tô achando nada boa. Ô Felipe, essa questão do movimento popular, você fala que essa leitura é só pro Brasil ou isso pode acontecer em qualquer lugar do mundo? Pode acontecer em qualquer lugar do mundo. Mas, como a gente sabe que o Brasil tá muito ligado com o signo de Aquário, isso tende a afetar mais o Brasil. Isso pode vir de qualquer lugar do mundo, mas Aquário e o Brasil tem uma ligação muito poderosa. É como se o Brasil fosse do signo de Aquário, tá? Então a gente percebe que isso vai ter uma tendência muito mais forte aqui pra nós. E quando a gente olha pro Brasil e vê que a gente tá aí na corrida pras prefeituras, pra vereador, isso tende a colocar a gente em maior efervescência naturalmente. Juntou com toda essa explosão, vai atingir bastante a gente. Eu tô tentando dar o meu melhor pra passar a semana. Você tá falhando miseravelmente, velho. Você tá falhando miseravelmente. Você foi pressionado por Lucas Raja agora, Felipe. Agora você tá perdido. Você arruma alguma coisa aí boa. Exato. É, nós vamos ter, nós vamos ter, tá? Agora, o que que acontece? O urano, ele sempre traz a novidade. Como que a gente pode transformar isso em algo positivo? Se a gente tá precisando de uma solução pra nossa vida. Se a gente tá ali com um problema que vem se arrastando ao longo dos últimos dois anos, é muito importante a gente fazer essa análise. O que que eu tô arrastando, tentando resolver nos últimos dois anos, que aquilo parece estar emperrado ou eu sempre volto a estaca zero. É o momento ideal pra você romper com esse grilhão. Encontrar uma solução fora da caixa, completamente impensado, e aquilo deixar de ser um problema e virar uma solução. Então, é uma semana muito boa para soluções de algo, ou de coisas que pareciam insolucionáveis, ou muito distantes da nossa própria realidade, tá? Desatador, né? É daí que a gente tira essa força. Bora desatar uns nozinhos, né, Felipe? Exatamente, Lucas, exatamente. É uma semana pra romper com aqueles desafios que parecem que viraram grandes personagens da nossa história. E aí eles saem do protagonismo e a gente reassume o protagonismo da nossa própria vida. Aquele problema fica pra trás. É uma semana poderosa pra isso, tá? Essa quadratura, ela também traz um favorecimento a questões mais conservadoras, tá? O conservadorismo, o discurso conservador ganha maior potência nessas próximas duas semanas, embora a gente vai ver uma conjunção. A próxima, que é a Lua, que vai fazer uma conjunção com o Plutão em Capricórnio, isso fortalece ainda mais o discurso mais conservador, e isso eu tô falando das eleições, das próximas pesquisas. Então a gente pode perceber que os candidatos que têm um diálogo mais conservador, eles vão ser mais favorecidos. Mas é uma semana de contra-ataque. Então aqueles personagens que atacaram muito nessa primeira semana, nessas primeiras semanas da candidatura, vão começar a receber ataques. E a gente tem também, ó, sentimentos vão ser expostos, então mesmo que a gente não queira, os nossos sentimentos acabam proxando. E a gente, sabe quando a gente dá uma escorregada? A gente quer não mostrar uma emoção, quer não mostrar um sentimento, mas sem perceber, tá aí o famoso ato falho. Sabemos. Semana do ato falho, Fernanda. Ah, ó o Carol aqui, ó o ato falho. É uma semaninha de muitos atos falhos. E também, novos ataques de novas exposições de crimes surgindo em rede nacional mais uma vez. Meu Deus. Essa semana e a próxima. Então, assim, é uma semana que promete muitas emoções, promete força pra gente poder solucionar o problema. As próprias conjunções trazem soluções impensadas pra aquilo que a gente julgava estar muito distante, e essa é a parte positiva. Mas pra gente conseguir isso, a disciplina é a chave. Quem já tem, tá no caminho certo. Quem ainda não tem muita disciplina, usa o colocar aí um pouco de disciplina na rotina pra poder pegar a melhor parte dele dia da semana, tá? A parte tensa é essa parte de instabilidade, irritabilidade e de surpresas não tão positivas, né? Porque é, de fato, exposição de algo que queria estar escondido, que quem estava escondendo, fazer questão de esconder, ou seja, pode se tratar de um crime ou de algum tipo de visão que a pessoa não queria que viesse à tona, isso é colocado à tona nessa semana e na próxima, tá? Tá certo. Quais são os... Tem aí os signos mais afetados, Felipe? Temos sim, Fernando. São quatro signos mais afetados essa semana por causa de toda essa conjunção. O primeiro deles é o signo de Gêmeos. Então, o pessoal de Gêmeos, ele vai ganhar mais confiança porque vem muito de Marte. Marte tá tocando muito o signo de Gêmeos e Júpiter também trazendo novidades positivas pra vida dos geminianos. É uma semana muito boa pra quem é de Gêmeos. O pessoal de Capricórnio, que é o segundo signo mais afetado da semana, vai ter uma semana emocionalmente tensa. A Capricórnio não vai ter tão positivo quanto o Gêmeo. Ô, Felipe, não, velho. De verdade aqui. Você não tá me ajudando, velho. Você não tá me ajudando hoje. Pelo amor de Deus. Lucas, Lucas. Perdão, querido. Eu tô só o intérprete. Tá certo. Eu tô só o mensageiro. As dicas ele já deu. Exato, Fernanda. E pros Capricórnianos ainda, algum familiar ou amigo pode solicitar apoio, ajuda ou ficar um pouco doente essa semana. Então, porque mostra o Capricórniano dispendiando energia pra apoiar ou alguém, um amigo muito próximo, ou alguém da família. Sagitarianos são o terceiro signo mais afetado. E aqui a dica pro Sagitariano é explorar novas ideias e ações sem se deixar levar pela prece e pela ansiedade. O Sagitario pode ficar muito movido por ansiedade essas duas semanas agora, mas tenta remover a pressa e focar em novas ideias e novas ações pra você alcançar os mesmos objetivos. Não troca o objetivo, troca os pensamentos e ações. E Aquarianos e Aquarianas, que são os nossos últimos signos mais afetados da semana, o pessoal de Aquário vai ter aí um ímpeto poderoso de mudança. Tem mudança forte chegando pros Aquarianos e Aquarianas ao longo dessas próximas duas semanas. E a ideia é abrace a mudança pra que você entre no fluxo e as coisas entrem e nos deixem. Tá certo, meu querido. Um beijo pra você. Boa semana. Muito obrigado. Até a semana que vem. Tchau, tchau. Tchau. É, Lucas Carlos. Ah, não. Você pegou a palavra, não pegou? É a semana... Fernando, é a semana que antecede minhas férias, Fernando. É, tá bom. Esse é o meu Mercúrio retrógrado, será? É bom que você vai estar de férias. Então você vai estar de boa. Tá louco, mas ele falou que é pra próximas duas semanas, hein? Então você vai estar de boa. Os próximos 15 dias, se Deus quiser. Você vai estar de férias, você vai estar de boa. Vai estar tudo tranquilo. Tudo tranquilo.